Eu quero ver, pega, pega, no salão é forró, a noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega, no salão é forró, a noite inteira é noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque, vou atrás de você pra ver qual é Pegar na tua mão como a sinana, pra ver como é que anda o amor dessa mulher Eu hoje quero ser pé de moleque, vou atrás de você pra ver qual é Pegar na tua mão como a sinana, pra ver como é que anda o amor dessa mulher Quem é de fogo, a de dó no coração, sabe que nem um balão, faz a gente viajar Parece estrela, é noite de São João, eu te chamo de fogueira, eu fico doido de tesão Eu quero ver, pega, pega, no salão é forró, a noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, 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 no salão é forró, a noite inteira é noite de São João Minha safona é dona do forró, a lotação da galera tá lotada Na frente dela tem uma estrela e tem uma bandeira de Luiz Gonzaga Oh, tá, 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 tá no xambego medonho, tá, tá, ô tá no xambego medonho Balança a polvo do forró do seu idonho Mas chora eu, morena Olha eu, vou lá Chora eu, morena Eu tô aqui querendo te namorar Mas chora eu, morena Olha eu, vou lá Chora eu, morena Eu tô aqui querendo te namorar Vambora! Eita, coisa boa, louvor de ouro Vambora! Pra cima, bebê Eu tô apresentando agora A quadrilha do gueto Vambora! Vambora! Valeu, gente